MÚSICA 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 Eu torço da checa, passe a naquele pé Eu torço da checa, passe a naquele pé Eu torço da checa Vai, tiramos! Eu tô surpreso, toda vez que eu machucasse Minha amizinha, minha amizinha, minha amizinha Minha amizinha, minha amizinha Eu torço da checa Eu posso dar certo, acho que não me liberta